O ex-juiz e vice-presidente Alejandro Maldonado prestou juramento como o chefe de Estado da Guatemala. Ele vai substituir por um curto período o Otto Pérez, que renunciou após acusações de liderar uma rede de fraude fiscal e está atualmente sob custódia. Mesmo ficando pouco tempo no cargo, Maldonado afirmou que este é um período vital para o futuro da Guatemala. Não ofereço a vocês mais do que o compartilhamento de um novo governo por um período muito curto, mas acho que este pequeno tempo pode ser exemplo para que as futuras administrações da Guatemala tenham de onde partir, valorizando os fatores sociais que são muito importantes. O presidente interino deve entregar o governo em janeiro ao candidato que for eleito no dia 6 de dezembro.